Gente, essa aqui é a Bárbara. Vocês vão ver as fotos de como a Bárbara chegou aqui na Suípa. Ela foi abandonada com miíase, que é a bicheira, né? Na cabeça, uma foto impressionante. E com muito carinho, ela chegou em janeiro. Nós estamos hoje é o dia do aniversário da Suípa, hoje é dia 27 de abril. E vocês vão ver a evolução dela, como ela está. Olha só. Olha só. O que a Suípa faz? Olha o nosso trabalho, a nossa luta. Está vendo? Está aí a Bárbara. Ela ainda não está 100%. Tem muito ainda, muito tratamento pela frente, né Bárbara? Dá um oi para o pessoal, Bárbara. Aqui. Aqui, Bárbara. Mas é isso, gente. É cuidado, é amor, é carinho. E daqui a pouco ela já vai estar ótima para adoção, para ganhar um lar. Tá bom? Pessoal, não esqueçam da gente. Hashtag não esquece da gente. Abrigo da Suípa não para. Essa é a nossa campanha. E essa é a Bárbara. É a Bárbara. Tchau.